Fala rapaziada do canal, como é que vocês estão? Olha, 6 dicas importantes sobre a Titan 150 que muitos não sabem pessoal Não é só a Titan carburada não, tem a na injetada também, da mais nova E tem pra outras motos também, tipo o Broys, Pops, Bees Todas elas tem essa informação e muitos nem sabem pra que serve, certo? E muitos às vezes até procuram essa informação em algum site e tendo na própria moto Vou mostrar pra vocês agora, rapaziada, tá chegando agora, tá gostando? Chegou agora no canal, fico muito feliz por você já ter deixado aquele joinha Se inscrevido aqui no canal, deixando aquele joinha e aquele sininho ativado Rapaziada, ó, essas informações estão nelas já pra que você faça a manutenção E às vezes tenha a indicação de como agir em algumas coisas na própria moto, certo? Acompanha aí ó, que vocês vão ver do que eu tô falando Aqui pessoal, a primeira é essa pessoal Pra quem não sabe, a sua Titan 007, ou seja, da mais nova A maioria delas tem indicador de marcha no painel E muitos nem sabiam pra que servia esses pontinhos aqui, ó Pode prestar atenção, ó Um, dois, três, quatro, cinco No caso, a sua moto dessas daqui são cinco marchas Então, aqui você vai puxar cada marcha até essa velocidade Primeira até 35 km por hora Segunda até 60, quase 60 km por hora E terceira, 80 km por hora E assim por diante, ó Pode prestar atenção como é isso Outra coisa que muita gente pergunta Qual a folga certa das válvulas do motor da sua moto? Muita gente pesquisa e não encontra Olha só, informações sobre folga de válvula Essa é a segunda pessoal Segunda dica muito importante Que muitos nem sabem que existia na própria moto Você vê bem aqui No caso da Titan 150 2004 até 2008 Ela fica bem aqui na lateral Vou mostrar pra vocês, ó Aqui, ó Não sei se isso aí dá pra vocês verem, ó Informação de folga de válvula Tá aqui, ó A ADM, que é de admissão 0,08 milímetro E a de escape 0,12 milímetro, certo? E aqui também tem a folga da vela, certo? Qual a distância do eletrodo Pra aquela pecinha de cima Que é de 8 a 9 milímetro, pessoal Certo? Olha aí Tenho certeza que muitos não sabiam dessa Quarta dica, pessoal Olha só Informação importante Onde fica a calibragem dos pneus da sua moto No caso da Titan 150 007 Essa daqui é uma 2007, né? Ela vai de 2004 até 2008 Né? Essas informações ficam na mesma lateral dessa daqui, ó Calibragem de pneu, ó Tanto tem, ó Pressão com pneus frios, tal Pressão com passageiro E somente piloto Tem todas elas aqui indicando aqui, ó Se caso você quiser saber E aqui tem a espessura do pneu, tal Qual é a marca que ele usa Recomendado, tá? Essa é a marca aqui, ó City Demon, que é a da Pirelli Mas dificilmente a gente achar esses pneus por aqui Ok? Olha só Tenho certeza que essa informação vai ser bem útil pra você Porque tá aí, né? E não sabia dessas informações que tem Na casa da Sifo A Broise, ela tá bem aqui também na lateral No lado da corrente Aqui na balança, viu? Vocês podem conferir lá como ela tá Olha aí, rapaziada Quinta... Olha aí A quinta dica é Quantas marchas o motor da sua moto tem? Você quer saber quantas marchas o motor da sua moto tem? Pode ser a Popzinha Pode ser a BI 100 ou a BI 125 Muita gente nem sabe que a BI 125 só tem quatro marchas, pessoal E onde é que fica indicando essas quatro marchas, pessoal? Olha, você vem bem na lateral do motor E vai ver aqui, ó Olha aqui, ó Tem as marchas aqui indicando Primeira, neutra, segunda, terceira, quarta e quinta, pessoal Muita gente nem presta atenção nesses detalhes Mas tem muita informação na própria moto Que muita gente nem sabia Rapaziada, se você tá gostando Deixa aí nos comentários se você sabia dessa informação que tem na moto Ou não Se já sabia, deixa aí também Olha aí, rapaziada Sexta e última dica que tem na própria moto Que muita gente nem sabe Vocês sabem pra que serve isso aqui, pessoal? Eu tenho certeza que muitos nem sabem, olha aí Esse daqui, pessoal, é Um trava capacete, rapaziada Muita gente nem sabia que isso aqui servia pra travar o capacete Que eu acho que não serve pra nada, certo? Porque é muito simples você vir aqui com a faca e cortou e levou Rapaziada, mas já fizeram pra isso, né? Então, o que a gente pode dizer, né? Olha aqui, ó Ele é uma trava que segura essa alça do capacete Ou algum outro lugar do capacete que tem pra enganchar essa bicha aqui, ó Pra ficar preso aqui, ó Fica na lateral da sua moto, olha aí Dizem que é pra isso, né? Mas, infelizmente, eu acho Eu mesmo, sinceramente, eu acho que não serve muita coisa, não Rapaziada, olha Essas são as seis dicas que muita gente nem sabe Que na própria moto já existia Gostou, rapaziada? Ó, valeu Muito bom ter você aqui comigo Sou muito feliz e grato Primeiramente a Deus E ter vocês sempre acompanhando aqui o canalzão E fazem esse canal crescer cada dia mais, rapaziada Tamo aí à beira na quase 200 mil inscritos, ó Muito feliz E valeu, rapaziada Ó, até o próximo vídeo E valeu, rapaziada E valeu, rapaziada E valeu, rapaziada